Só que tá escrito arenacorintians.com.br É a torre de comando na nossa casa Então quem fica lá? A Cris, que antes dos jogos, manda aquele Ai, Corinthians! Onde fica um aluno no telão Que coloca as hashtags engraçadas Põe no DVD, CPF na nota, respeita o professor, que momento Tudo isso pra fazer com que a nossa experiência aqui seja o melhor possível A direita de vocês, embaixo do telão, setor sul Onde eu peço a rola solta, a brincadeira Em celulares e guarda em câmeras, tá? Beleza Ah, é depois de a gente pode Aqui pode, só depois que virar esse vídeo Aqui é mal, viu, Turca? É mal E a gente comprou o centro aí Ah, aquele fone Bastante Eu sou de São Paulo Vai lá Pior Pior É Sua? Nossa Só um pouquinho A minoria Aqui, gente, ó Chegamos Muito lindo, muito lindo Pode pisar na grama Não, pisar não, só na parte preta e branca Tira, tira Tira disso É só fazer assim Se deparou com um dos maiores pegadores de pênus Pé de história do Corinthians Que sábio de futebol Dida Parecia o Cristo Redentor Com os braços abertos Aí não teve jeito, né? Para o time de futebol Para o padrão Pra Que hora Para Corinthians Primeiro campeão mundial de clubes www.vifa.com Isso é reconhecido Mas continuava aquele mimi, né? Que o Mundial salvaria se tivesse libertador Se tivesse sido campeão no Japão Só que eles esqueceram de uma coisa Que pra nós, corintianos Missão dada é missão cumprida Então, vejam só Banzai! Banzai! Banzai, corinthian! Banzai, fiel! A ligadora Chelsea Foi independente e decididoso Que o sol nasceu ao rio Milhares de corinthianos Cruzaram o oceano Morre a pão Pra conferir Ao fim de atores A ONU gameiros E mais de todas as vagas do Chelsea E marcar de cabeça O gol do título Corinthians Bicampeão mundial de clubes E fiel torcida aprovando Mais uma vez Aqui As vagas são 10 centímetros E as ruas são bem mais leves Já tem cancetor sorrindo Rejando E a ONU Trai no corpo Corredor Ele tem R Por quê? Nossa lei A gente vai tomar óbvio da partida Pra não dar querer 1, 2, 3, 4, 5, 6 Já subi com sangue e molho no jogo Agora A gente vai conhecer a sala de pré-aquecimento Que é onde ele está com a força muscular Joga o maldinho A brinca de bovinho Pra depois aquecer realmente lá no campo Nessa sala Temos uma reta Não vai poder sair dela Quem não deixa o bolsinho marcado Então é a verdade de vocês Aqui que foi só Fiquem à vontade Podem jogar Abertura 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 Abertura